Hoje eu vim ensinar a vocês a como conseguir as asas de iniciantes no Terraria. Vocês vão começar pegando um personagem e criando um novo mundo. Aqui vocês vão colocar o tamanho em pequeno, dificuldade em clássico e em maldade vocês vão colocar carminho. Na seed vocês vão apagar o que tiver aqui e vão escrever. 107-84-19-450 e vão criar um mundo. Para ficar menor o vídeo aqui eu vou cortar essa parte. Voltei gente e já está terminando aqui de criar um mundo. Quando criar um mundo vocês vão entrar. E vocês vão nascer aqui nesse lugar. E daqui vocês vão vir para a esquerda. Vão vir só um pouquinho para a esquerda. Quando vocês chegarem aqui mais ou menos nesse buraco. Vocês vão vir para cima. Vocês podem vir colocando o bloco ou então usando corda. Para subir. Aí vocês vão vir até aqui essa ilha voadora. E aqui vocês vão conseguir as asas de iniciantes. E as asas elas servem para você voar é claro. Ajudam um pouco. E elas servem para você não tomar dano de queda. Quando você cair de algum lugar alto. E é isso gente. Se tiverem gostado do vídeo. Deixem o like. E se inscrevam no canal para me apoiar. E tchau.